Veja, o déficit habitacional no Brasil hoje é praticamente 7 milhões de unidades habitacionais. O número de unidades ociosas são 6 milhões e 100 mil. Ou seja, você praticamente não precisaria construir novas moradias para resolver o déficit habitacional no país. Bastava arrumar essas questões. Bastava você desapropria. Mas não tem aí muitos prédios condenados? Olha, a maioria, você pode ter alguns casos assim, certamente tem, mas a maioria desses prédios não são condenados. Eles estão vazios porque estão sendo usados para especulação, esperando uma operação urbana, esperando um investimento, para que eles possam ser vendidos depois por um valor muito mais alto. Ou seja, seria o mesmo caso das propriedades rurais improdutivas? Especulação de terra. Apartamentos improdutivos, no caso dos ocupados, teriam que ser objeto de... Eles estão em áreas, que acho que é mais grave, que estão em áreas urbanizadas, com toda a infraestrutura de asfalto, luz, água, comércio. Ou seja, então é só colocar... Agora, já existe um projeto para isso? Existe alguma iniciativa? Agora, onde esbarra aí? Qual que é a grande questão? É você, novamente, não ter uma lei de desapropriação no país que não seja mãezona de proprietário. Uma lei que, de fato, puna quem especule. Você não tem isso hoje. Mas esses prédios, eles estão abandonados? Isso é o nosso por quê? Porque eles deixaram de ser úteis economicamente? Não servem mais a especulação? Qual que é? Por várias razões. Alguns desses prédios, alguns desses prédios são públicos. Você tem muito prédio do INSS, vários prédios abandonados que poderiam ser destinados imediatamente para a habitação popular. Porque o INSS recebeu como pagamento de dinheiro. É, você tem prédios que foram nesse sentido. E você tem prédios privados que estão sem uso, mas sem uso social, mas que tem um uso econômico de especulação. E aí, veja, construir moradias no centro faz parte desse projeto que a gente falava há pouco de combater esse muro social. É você, os trabalhadores, os mais pobres, que historicamente, nas últimas décadas, foram jogados, atirados nas periferias mais distantes, possam reapropriar a parte da cidade onde você tem infraestrutura, onde você tem serviços urbanos. Então, essa, para nós, é um elemento muito importante.